Provérbios 25, 12 diz assim Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino É a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir Esse texto é muito lindo Está dizendo o seguinte É a fome e a vontade de comer A pessoa certa com o conselho certo Falando com sabedoria E do outro lado alguém que precisa do conselho E que quer ouvir o conselho Olha que coisa maravilhosa Hoje é assim As pessoas não tem sabedoria para aconselhar Ou elas tem sabedoria para aconselhar Mas quem está sendo aconselhado não quer ouvir É tão difícil hoje Porque hoje muitas vezes está mais fácil Você deixar a pessoa se arrebentar Porque se você entra na vida dela Para poder dar um conselho A pessoa te interpreta mal Ah, o que você está falando isso Te vê como um inimigo E se as coisas deram errado lá na frente Falam como já falaram para mim É, pastor Lucie, você veio me alertar aquele dia Sabe o que aconteceu? Eu acabei me arrebentando Porque você também foi profetizar Não, meu amigo, eu não estava profetizando Eu estava te alertando de algo ruim Que poderia acontecer Você não quis ouvir o que eu falei? Deu no que deu Eu te alertei para isso não acontecer Mas, esse objeto lindo aqui Brinco de ouro e enfeite de ouro fino É o que eu e você temos que ser Quando formos aconselhar Tem que ser na hora certa Com sabedoria E se formos aconselhados Que a gente saiba receber Saiba ouvir Saiba colocar em prática Seja louco por Jesus O que eu e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o